Você está torta no tirilhado na sequência do DJ Newton Fox, o detonador. DJ Newton Fox, o verdadeiro e único detonador de pedras no planeta. Detonador, DJ Newton Fox. Você está torta no tirilhado na sequência do DJ Newton Fox, o detonador. Detonador, DJ Newton Fox. DJ Newton Fox, o verdadeiro e único detonador de pedras no planeta. Detonador, DJ Newton Fox. Você está torta no tirilhado na sequência do DJ Newton Fox, o detonador. DJ Newton Fox, o verdadeiro e único detonador de pedras no planeta. Detonador, DJ Newton Fox. Which is never enough for you. I have never seen a woman which size I'm on the way you do. If I am up, you say no go down. If I am down, you say I shoot the up. If I am old, you say no go mine. If I am in, you say why I'm on. Detonador, DJ Newton Fox, o verdadeiro e único detonador de pedras no planeta. Detonador, DJ Newton Fox, o verdadeiro e único detonador de pedras no planeta. Ito, DJ Newton Fox. Detonador, DJ Newton Fox. I gave you everything that you ask of me, baby. I gave you everything that you want now, my baby. I gave you everything that you ask of me, baby. I gave you everything that you ask of me, baby. Obrigado.